O vinheteiro me mandou uma mensagem, eu não sei se vocês viram, o vinheteiro tava aqui e ele falou Ah, os homens são muito infantis, aquele jeitão do vinheteiro. Ô carico, o vinheteiro... Eu odeio as piadas merda, desculpa. É que vocês me dão vinho. Por que você manda? Fudeu, porque deu vinho. Não pode beber, chuchu, não pode, caralho. O vinheteiro tava aqui, ó, você que gosta de piada merda, carioca. O vinheteiro tava aqui falando que todo homem era infantil, né? Aí eu peguei e falei pra ele, vinheteiro, todo homem infantil desde a época do Frank. Aí o vinheteiro falou, que Frank? Eu falei, é que ele comeu teu cu no tanque. Cara, isso começou. As pessoas me veem na rua, falam assim, cadê o Frank? Aí outro dia eu tô em casa, recebi um áudio do vinheteiro assim. Porra, sarro. Tava entrando no meu prédio, 35 metros da portaria já. O porteiro me chama e falou, vem cá. Quando eu cheguei ele falou, e o Frank? Eu falei, vai tomando teu cu, eu já tava quase no elevador, bicho. Cara, ele ficou bolado. Eu adoro, eu vou no meu show. Mas essa é maravilhosa. É escrota, né? Essa é boa demais. Quanto mais escrota, melhor. E assim, a gente é meio infantil, meio idiota mesmo. Não, é demais. O homem é um bagulho que assim, ele começa, quando o moleque gosta de umas paradas, ele vai ficando velho, ele só vai adicionando novas coisas e continua gostando. O carioca adora. Eu gosto de Cavaleiro do Zodíaco, tá ali até agora. O carioca, a gente conversa muito sobre isso, o carioca adora, mano. Eu sou, eu sou. As piadas, é isso aqui. O meu filho é mais maduro que eu, meu filho tem 13. Ele parece um senhor perto de mim. Ele anda com a mão pra trás, né? É, anda de boi, né? Não, meu filho tá chorando e meteu um helicóptero. E aí, moleque? Chora na hora. Acabou, meu irmão. Não tem tristeza, não. Helicóptero. O helicóptero cura tudo, né? Minha filha, do nada, tá chorando, reclamando. Eu passo pelado, do nada. Não, minha filha passa pelado. Do nada, como se eu tivesse... Aí ela tá assim... Eu peido, eu gosto de peidar na frente da minha filha. Você peida, você peida na frente da minha filha. Eu só não peido na frente da minha mulher. Eu tô na fase do casamento ainda. Sei. Que tá gostoso que você abre o cu pra peidar, sabe? Você abre assim o cu, que o cu vai... Cara, eu nunca passei por isso, não. Eu também não, nunca abri. Quanto nunca abri o cu pra peidar, o máximo que eu faço é dar liberada. É só abrir o cu, velho. Pô, tu nunca... Tá tua mulher tão lá, você tá vendo uma TVzinha. Aí você bota a mão aqui assim, ó. Você abre o cu assim, ó. Abre uma banda, o cu ao invés de fazer... Ele faz. O peido... Ele não perde, ele sopra. Mano, você tem que ter barulho de peido, cara. É o som original. Você tá no ar, por favor. Você não tá no boteco. Mas é gostoso. É o som original. Não, eu amo, eu amo. Mas sei lá, é, mano. Não, são fáceis, são fáceis. Abre então o tominha pra... É só abrir a mão assim, você bota a mão assim, você abre no meio. Panela de pressão. Ao invés de abrir na pressão, você libera na válvula. Pronto. Só dá o bafo, né? Mas por que que tu começou a falar... Ah, porque a gente tava falando sobre passar vergonha na frente do filho. É isso, é isso. Cara, minhas filhas, assim, sei lá. Bom, as minhas... Ser infantil, assim, as minhas filhas, a gente, na verdade, faz umas paradas assim, meio... A gente brinca de jogar... Bem que ultimamente a gente não tem jogado computador, não. Elas tão na pira de ficar... Gosta de ir pra rua, tomar café da manhã. Caralho. Tão nessa, tão na pira específica. Puta, que coisa chata. Mais cedo pra cacedo. Não, não precisa ser... Só precisa ir na padarinha e comer coisa de café da manhã. Tomar um cafézinho da manhã. Ah, isso é gostoso. A minha tá na fase de tiktok. Nossa, você não sabe o que ela quer. Dançando pra caralho. O tempo tem, vamos almoçar? Ela fala, claro. Fala, isso é um sim? Eu não sei o que que é isso. Mas tem a ela. Não é? Tava brincando de pique-sconde com ela. Caralho, isso é um sim? Eu não sei. Uma vez eu assustei que ela alolou. Que alolou, minha filha. Eu achei que ela tava passando mal, ela tava dançando. É. Falei, a minha tá tendo uma convulsão, velho. É. Ela dançando tiktok. Não, é bizarro. Não, esse não é o problema. O problema é um cara de 40 anos fazer e 32, né? Não pega bem, né? Ah, assim, se você fizer... Não pega legal, né? Fazer a dança. Enrola, bate. Já pôr, fala cara. Porra, não, não. Tu nunca fez nenhuma? Minha filha me obrigou. É. Mas é a mesma coisa que tomar o café da manhã. Você quer a paz ou você faz um aquele... Não é não. É melhor tomar o café da manhã. Não, mas esse eu fiz pra agradar a criança. Pra não chorar, pô, vamos lá. Mas os amigos dos meus filhos nem vão mais lá em casa. Por quê? Só cacete de FIFA. É o tio que dá cacete de FIFA. Pode vir, molecada. Pô, vem pra cima do tio. E não tem que deixar ganhar, não. FIFA 22, vem pra cima do tio. Vem, eles não vão mais lá em casa. Não, o tio, o tio... O tio joga na FIFA lá. E eu boto... Entra na mente. Ah, moleque! Os moleques ficam dizendo os dedinhos assim, ó. Eu fiz o filho do marrom chorar no ano novo. É? Fiz o filho do marrom chorar no ano novo. Por quê, caralho? Eu fui passar o Natal na casa da minha tia. E minha tia falou... Ah, não cabe mais ninguém aqui. Fala, como assim? Tava cheio. Me tirou do Natal da família. Te expulsou. Aí eu fui passar o Natal lá na casa do marrom ano novo. Comecei a jogar FIFA com o moleque que tinha 6 anos, 7 anos. Ganhei uma de 4 a 0. A mulher começou a chorar. Aí voltou lá. Aí fui lá... Revanche. Revanche. Ganhei de 4 a 0 de novo. Pra aprender, né? Aí foi lá chorando pro marrom. E o caralho falou... Papai, ganha de mim. A mulher do marrom puta comigo já. Ele falou, não, deixa ele ganhar uma. Aí deixei ele fazer um gol, tinha que fazer dois. E quando fui, virei o jogo. Fiz cobertura. Foi assim o gol do Hulk no Flamengo, né? Foi L1 em quadrado. Você percebeu isso? Caralho, eu sei o que esse cara me lembra, cara. Flamengão. Tô sendo usado por um Botafoguense que... Calma, John Tex Toshiterona. Tamo aí. Vamos chegar. Isso que é duro. John Tex, né? Se falar só metade... John Tex Toshiterona. John Tex. John Tex é camisinha, né? Preparou. Você falou que foi brincar de esconde-esconde com tua filha. Não, era o lance da dança do TikTok. A gente foi brincar de pique-esconde e aí tem uma hora que a gente tá escondido aqui assim e tá ela lá toda dançante. Caralho. Tava brincando de pique-esconde, já tá dançando. Não, não, eu sou dançarina, pô. Tem hora que você não pensa, tipo assim, puta lá, não fica parada, né? Eu não devia ter vacinado, eu acho, sabe? É. A minha filha, um dia, pulando no sofá, quebrou dois copos. Um sarampinho, né? Se Deus abençoa-se, uma poliomielite. Caralho. Na minha filha não, na tua, seu viado. Meu Deus do céu. Bom, super pop agora. A gente não pode deixar o humor morrer, mano. A gente não pode deixar o humor morrer, né? Um sarampinho, um trampinho de leve, de cama ali. Já vai pro extremo, é. Mas tá erradicado. Tá erradicado, né? Não, Zé Gotinha tá forte pra caralho, Zé Gotinha. Aí vai lá, põe o terno. Isso é Gotinha. Tu fala essas porras no show também, cara? Eu falo porque é brincadeira. Óbvio que eu não... Muita gente me pergunta, pô, você é assim no dia a dia? Óbvio que não. Não é que eu saio na rua xingando os outros, zoando os outros. Ah, não? Não, mas, pô, no meu show, eu brinco com todo mundo, independente de quem tiver. É o que eu falei. Pode estar gente sem braço, deficiente, cadeirante. Esse dia tava uma cega lá. Com o cachorro. Eu falei, posso passar a mão no cachorro? Ela falou, não, porque é meu cão guia. Eu falei, por que não pode passar a mão? Ela falou, porque se você brincar com ele, ele vai entender que ele já tá no horário de lazer. E para de me guiar. E a licença dele é muito... Eu paguei muito. Eu falei, deve ter te custado o olho da cara, né? Aí a cega riu. Todo mundo rindo. Tipo, o pessoal... Eu falei, por que você tá aqui? Ela falou que meu namorado me traiu. Eu falei, mas o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Perfeito. E, mano, eu acho que esse é o tipo de humor. Qual é o limite do humor? É o local onde eu estou. No teatro, ok. Aqui... Ok. É um palco. Isso aqui é um palco. As pessoas estão assistindo pra se divertir. Perfeito, perfeito. Ok. No shopping, não. Não vou sair zoando no shopping. Esse dia eu tava no shopping. Acho que eu falei aqui. Isso aconteceu mesmo. Ele não vai sair zoando. Eu tava... Não, eu tava mesmo. Um moleque correndo me abraçou. Falei assim, eu sou muito seu funk. Eu falei, ah, obrigado. Não. Eu falei, pô, obrigado. Obrigado. Ele falou, nossa, eu assisto tudo que você faz. Eu falei, que legal. Daí eu olhei pra mãe dele e ela falou, ele gosta muito de você. Eu falei, legal. O que ele tem? Ela falou, como assim? Ele esqueceu de tirar a borracha da parede. O que ele tem? Ela falou, ah, não, ele só tá de Invisalign. Caralho. O moleque tinha colocado o seu aparelho. O seu aparelho. O que ele tem? Você achando que ele tinha um probleminha. É isso, mano. Entendi. Então, tem lugar e lugar pra brincar. Eu acho que é. Aqui é o lugar. Aqui é um palco. Aqui é um teatro pra nós. O cara lançou o que ele tem, velho. Mas assim, eu concordo um pouco. Eu acho que a gente... Cara, é... Isso aqui que tá acontecendo aqui hoje, cara. Isso daqui, pra mim, é uma doideira, tá ligado? Você vai ter um... Eu não sei o que vai acontecer aqui hoje. É muito legal. Tá ligado? Tem um cara aqui enchendo a cara de vinho. Eu não tô enchendo a cara de vinho. Calma. Me conta sobre ontem aí, cara. O que foi? Já foi pro ar ontem? Não sei, não. Vai demorar pra ir. Ah, tá. Então tá bom. Quando sair, então tu volta aqui. É, ali, ali. Olha uma virilha. Deixa eu surpreender. Deixa eu surpreender o povo, que o povo vai entender. Mas a gente não... Isso é de verdade. A gente não pode deixar esse humor morrer. Uma das minhas piadas que mais viralizou, lá no Ticaracati, foi a do gordo. Não, foi a do gordo que faz bairro do nada. Da irmã. Maravilhoso. Você fala, tudo bem? Faz tudo. Essa foi a que mais viralizou. Faz isso. Mas é maravilhoso. O engraçado é que é verdade. É verdade. E ela tá cada vez mais gordo. Eu falei que se ela virar um transformer, ela vai ser uma concessionária. Ela se transforma na concessionária de carro. Caralho. Vários carros, hein? Quebrada. É piada. É piada. Tá bem? Tá bem, rã. Eu tenho... Ó, eu tenho refletido muito... Tá buzinada. Ultimamente. Porque... A tacada do Obelix, bola. Putz, cara. Ela tava com uma regata branca. Sem bigode. Chegou regata branca. Calça listrada azul e branca. Uma trança assim. Cara, esse é o Obelix, cara. Igual. Parece o Obelix. A diferença é o bigode com o Obelix. Outro dia a gente tava num grupo de jornalistas e alguns vieram, que deu o negócio do cara que deu o tapa lá, o Chris Rock, do Will Smith. Aí o cara chegou, chegou pra mim, um grupo de amigos, colegas e jornalistas e tal. Falei, é, mas isso aí, porra, não pode mais, não sei o quê. Isso aí é falta de empatia, não sei o quê. Aí eu falei assim, cara... Não pode mais agredir o outro ou fazer a piadinha? Não, não, não. Ele falou que o Mo, o Mo tem que ter um limite. Eu falei assim, vem cá, o jornalismo tem que ter limite? Aí não. Falei, ah, mas tem empatia. Por que que meu trabalho? Não, porque piada, certos tipos de piada não cabem mais. Eu, por quê? Por causa de empatia. Você tem que ser empático. Falei, tá bom. Você tem empatia como jornalista? Eu tenho. Falei, eu vou te provar que não. Aí ele ficou me olhando assim, vamos supor que um jogador de um time de futebol aí, maluco, sei lá, algum, sei lá, mate a mulher. Cometa um homicídio aí, mate a mulher. Supondo, tá, gente? Olha isso. Aí ele tem duas filhinhas, vai ter o pai e a mãe da menina que vai ficar triste, correto? Correto. Tudo certo. E deu uma merda e o cara fugiu. Você, como jornalista, bom que você é, você achou esse cara. Ninguém achava o maluco. Você fez uma puta reportagem. Pegou uma exclusiva com o cara. Na hora que você chega com a fita na TV, o cara da polícia bota a arma na tua cabeça e fala assim, pode me dar, onde é que ele tá? Ah, você vai dizer onde ele tá? Ele falou, não. Falei, tem que ter empatia, caralho? O nome disso é foro. O jornalista tem o foro da fonte. O humorista tem que ter o foro da piada, porra. Não pode levar a sério. É igual o advogado da Sunil Gorristoffen. Ele tem que dizer que ela é inocente. Acabou. Tem que ter foro, porra. Na minha opinião. É, assim, eu entendi o que tá falando. Eu só não entendi muito bem qual que é o lance desse exemplo que tu deu. Por quê? Porque ele matou a mulher. O cara matou a mulher. E ele não entregou onde o cara tá. O jornalista vai dizer, não, é minha fonte. Eu não posso revelar onde ele tá, porque eu fiz a matéria. É, se eu sou jornalista, acho que eu ia entregar e foda-se. Não, mas aí não consegue as matérias. Se tem uma arma pra mim, você entrega. É que nem filme. Eu nunca vou entender. O cara que apanha em filme. O cara apanha, apanha, apanha e depois morre. Meu irmão, no primeiro tapa eu já dou o outro e me mata. Pronto. É, foi. Acabou. Por que eu vou ficar sofrendo? Não demora muito, né? Não demora. É sempre assim. O cara corta um dedo. É. O cara corta, dá chicotada e bate. E pendura de ponta cabeça. Aí vem o Lianissa e bate mais no cara ainda. É ou não? É. Onde está o chefão? Ali, ó. Tá escondido. Tá lá. Eu ia ser o cuzão. Fala aqui, ó. Tá ali, ó. Cara, mas isso ia ser cuzão? Porque, ó. Assim, o que eu vou falar aqui é um assunto meio bad vibes, mas que eu fiquei pensando. Ouvindo o rádio. Já já ele vai contar do cu aí e já levanta de novo. Ele já vai contar do cu, já já. Teve esse lance aí que morreu lá o Dom e o Filipe, não é? Os dois na Amazônia. Os caras lá na Amazônia e tal. E aí eu tava ouvindo no rádio que os caras foram vistos sendo levados na mira de uma arma pra um lugar onde eles iam ser assassinados. Porra, eu já tô indo pro lugar que eu vou ser assassinado mesmo, irmão? Eu acho que eu tentaria qualquer coisa ali. Vira o barco. Faz qualquer merda. Mas acho que o cara ainda vai ter a trégua. Ele acha que pode ter a esperança do cara só fazer de refém. Não tem. Claro que não. Esse cara tem que ser igual pitfall. O cara te levando com um mocó com uma arma. Lembra do pitfall pulando em jacaré? Não sei, mas sei lá, né? Ele não vai fazer um churrasco pra você com uma arma na sua cara, bicho. Você vai dar um soco no cara que vira uma arma pra você? Não, eu ia pular do... Sei lá, ele ia tentar fugir. Não dá pra dar. Pula na boca de um jacaré. É o pitfall, hein, mas... É o pitfall, cara. Eu só vou conversar com Deus. Vai estar nas mãos de Deus, velho. Eu vejo que decine. Não sei. Não tem o que dizer. Ah, sei lá. Vai ver que é Deus falando. Irmão, reage aí, pô. Não sei. Aí vai depender do que... É que é muito difícil pensar, porque nós nem vamos na Amazônia ajudar ninguém. Eu já... A gente tá aqui bebendo hidromelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.